Soltar, leva essa mina pra mim de soltar Soltar, soltar, tem um fim de cara na minha bolsa Aumenta o microfone a aí mano, parece que ai abaixou os mic, véi Vem com isso aqui então Tá ligado Jaiyallook que nessa batalha cê tá por um fio Faz uai 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 se não é trapitar é uma cadela no cio Cê sabe na meu canto é porque Cê fala pra de merda, cê sabe, treme nas bases Se flow importasse alguma coisa Do Santa Cruz, quando cê colou, cê passava na primeira fase Mano, como é que cê fala? Vai tomar no cu Eu faço essa que aqui não é cadela No chute, eu botei num copo de cru Fala o seu veto do saber essa Tá entendendo como é que cê fala, Cruz? Vai se fuder, mano, e hoje você não me caia Nem com a ajuda de Jesus Claro que não, porque eu que sou ele Então você já se fudeu Sobe no meu mano, não aguenta nessa batalha Que já venceu, não provaleceu Ai, sou o pitbull, vou te morder Eu falo agora que você já fala besteira Na verdade cê é pinche 50% hype, 8% de zemeteira Mano, cala sua boca Nesse freestyle cê vai se fuder Você é Jesus, pode pá Que hoje eu te mato E não vai tirar a prega E cê não vai renascer Pensa, onde cê vai, cê é quebrado Vai, mano, o tempo é do pá Você é Jesus, só que nesse pitbull Até hoje eu espero viver sem voltar Não espera voltar Nessa batalha eu falo quatro Cê tomou no cu A minha cruz eu amolei Enfiei no seu peito porque é nem Excalibur Sabe na minha puta por quê? Agora cê sabe que sou um cuzão Mas eu não multiplico o seu flow Igualzinho nas antigas eu fiz lá com os meus pão Ai, esse cara é muito fraco, nego Ele quer falar até de Excalibur Enfiei no meu peito Eu tenho um chintu superou Eu tô com cabelo blue Tu pega, mano, eu quero ver Você fala de Excalibur? A sua rima, ela tá manjada Seu refrão gigante Você é Madbull? Você é Madjimbu Nessa fita você fala pra de merda E a rima sendo em brasa Ele falou que é blue Não consegue voar Passarinho aqui sem asa Essa milha é meu puta Cê fala besteira para mim Não aguenta, cê já tá por um fio Até porque eu tô voando Igualzinho ao Batloss Você é o passarinho blue Não tô voando Nesse freestyle Então pode pá Não é Red Bull Só que é de tsunami Então me dá rase Hoje eu vou voar Pega essa bar Eu quero ver Se cê consegue fazer isso aqui Cê não consegue, meu mano Você é muito fraco J-Art quebrana no frio Eita danado Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Balweb Jaya 1x0 Jaya e Free Cola a Free Lipe Cola a Free Lipe Cola a Preto Free Lipe começa Cê não tá ouvindo minha voz Mano, quem tá ouvindo Levanta a mão dessa porra Quem tá vivo Quem tá vivo Ei Quem tá vivo Boladão e sabotagem É um rap É um funk E a plateia Que é o Tio Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Mano, vai sério que eu vou te matando Mano, você não é meu amigo Esse segunda opção Perceber o cuzão Ninguém quer mais rima contigo Porque você é muito fraco Mano, tá ligado Que eu sou mais ligeiro Você não foi escalado Felipe no mais cartilheiro Olha as ideias desse cara Falando, mano Que ninguém regrima contigo Cala a boca, Felipe Que tudo que você sabe Você aprendeu comigo Aí, meu mano Você só sabe, tio Que eu te quebro nessa briga Esse é o Felipe E eu bato de novo Mero papaiolo Meu botei nas antigas Mano, tá ligado Pra que aprendi contigo Mano, eu bota a lua Sem ideia em pauta Sem maldade, será Meu professor Puff, cabulei a aula Sério, eu não é muito fraco Te mato, meu mano Você é previsível Sabe por que eu desci? Aqui é só aula Ali tá seu nível Por isso, meu mano Você é fraco, tio Sabe, né, mano Que agora Eu te quebro Você sabe, meu mano Que seu freestyle aqui Não revigora Sabe por que? Eu não venero Desculpa, mano Você tá com meu Por isso que a nota Do seu flow aqui Já é zero Zero, 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 zero Mano, a minha rima é perfeita Zero, 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 zero Culo na minha cunda A direita Sério, mano Que eu já faço rima Mano, agora não chega nos peitos Porque eu não vi meio Dorme nem roll É zero na frente E um, que eu sou denso Zero, 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 zero Mano, você sabe Que eu te mato no improvisado Zero, zero, eu sou meia-meia Porque você sabia Que o flow é encapetado Tio, você nunca arruma nada Mano, sabe, meu freestyle é quente Mano, você nunca arruma nada E hoje o microfone Que é meu tridente Mano, tá ligado Que eu tô rimando Mano, você já é um cusão Diabo, esse daqui é o Jesus Tudo aqui, contradição Sério, mano Que eu já faço minha rima Tá ligado, mano Que você é cruel Aparece sua derrota na Sky Capeta, foi pro céu Para que você mato fraco, tio Vai ficar lá no cubículo É o diabo, Jesus E o preto e o branco Tá lá no ridículo Mano, você não arruma, tio Mano, irmão, irmão Sabe que fraco te enchebra, tio Então, cê sabe, ninguém curtiu Ele fala do sabota Ah, ok Vencerou 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 Preto Verso Jaya Que começa Jaya, começa Jogando pro alto Quem quer ver o terceiro Verdadeiro aí, boy Vem, 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 vem É senhor Que conhece, que conhece, senhor Eu sou um índimo apesado Da tribo que incendia Isso é batalha Eu sou um índimo apesado Da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Aê Vou atacar Porque esse é o instinto predatório Já que você é o demônio Cê morre no purgatório Você vai ficar lá Mano, cê sabe que é canalha Teus tipos, show do céu Eu te espito da batalha Eu não me mata nem com cruz Por isso cê não é bom, rapaz Aqui cê só perde tempo É cruz, não falo de class Aê Só que cê não pega, né mano Que eu sou mais insano Te quebro no plano Quer falar de class, mano Isso você não faz Sua rima é muito fraca Cê precisa de cais Não pega Cê sabe, mano, que cê não tem nada Vou ter que te quebrar Mandando minha improvisada Eu te mato, salvo vidas Igual a lista de xingres Cê é gás Eu rimo nos i-hat E você nos high-hitley Aê Não tem de nada Não é cruzão Eu vou te quebrar No que eu tenho à disposição High-hitley, mano É isso que cê tem na pista Me chame de Tidong Hoje é fogo Nos assusta Compera 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 o gol Aham, aham, aham Aham, aham Aham, aham As ideias desse cara Aqui não foi nada descarado Sinceramente, você não tá preparado Quer falar isso ao seu arrombado Mas enfim, todo mundo sabe É que eu sou menino disfarçado Vai te fuder, seu moleque Eu sou tanto que você sabe Que eu faço rap Cê fala de Eu sou menino No bubble clap Eu não gosto nem de Drogão do Android 17 Aê, mano Você sabe que você não fode Mas desculpa, camarada Hoje eu trago o seu Android As ideias desse cara aliado Que começa achando que é preto Com o pelo cacheado Pô, mostrei essa batalha Escolha um só E faço muito barulho Certo? Por ordem de rima Barulho para as rimas Do Joyla Pronto Joyla e Felipe Próxima fase Certo? Calma pro preto Que o amigo da web Calma pro preto É border Collroid Você sabe que você está